Que de maranha não puse a ponteira, eu tô cantando Saia do meu daça, não vai me puse a nele, eu tô cantando Se eu vou te ver, eu vai a minha parte sensação, a mara daça não vai começar A mara daça não vai começar, a mara daquina não vai ser, eu vou porque é dançar A mara daça não vai ser, eu vou porque é dançar A mara daça não vai ser, eu vou porque é dançar A mara daça não vai ser, eu vou porque é dançar A mara daça não vai ser, eu vou porque é dançar A mara daça não vai ser, eu vou porque é dançar A mara daça não vai ser, eu vou porque é dançar A mara daça não vai ser, eu vou porque é dançar A mara daça não vai ser, eu vou porque é dançar A mara daça não vai ser, eu vou porque é dançar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL